Dona Dalva foi na tarde desta quarta-feira até a unidade de saúde do bairro Passagem para marcar uma consulta. Pode até parecer simples, mas antes isso não era possível, já que o agendamento só podia ser feito se algum membro da família viesse de madrugada para a fila. A mudança agradou. Para mim até aqui está 10, daí pareceu. Para mim não tenho reclamações, não tenho nada. De acordo com a diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde, a mudança faz parte de uma série de alterações que a administração está fazendo no sistema de atendimento dos postos. A distribuição de fichas durante a madrugada é uma das maiores reclamações da população, principalmente por conta da segurança dos pacientes. A pessoa vem em qualquer horário do atendimento, das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 às 4 da tarde, vai até o balcão, se identifica, ele é acolhido por alguém da unidade, é ouvido pela enfermagem, é feita avaliação de risco. Se tiver necessidade de um atendimento de urgência, ele vai ser atendido imediatamente. Se for um caso em que possa ser agendado, ele vai ser agendado para a data mais próxima disponível na agenda. Para a médica da unidade de saúde, a alteração fez toda a diferença e os resultados já estão aparecendo. A gente consegue dar um tempo de atendimento para um paciente muito maior, a gente consegue sentar, realmente examinar, ver o que está acontecendo, sem aquela pressa de atender porque os outros pacientes estão ali fora esperando, chegaram cedo e tudo mais. O projeto piloto está sendo executado na unidade de saúde do bairro Passagem, mas a intenção é que em breve todos os postos de saúde da cidade possam atender nesse esquema. Sem a necessidade da distribuição de fichas durante a madrugada. Não é uma coisa do dia para a noite, por isso que é uma construção que vem sendo feita, que é planejada, e que para dar resultado e para que a gente não perca, ela tem que ser bem sólida. Mais ou menos em torno de 20 dias nós vamos ficar em cada unidade para dar a estrutura necessária, para que não caia novamente naquilo que acontecia anteriormente. Dona Lourdes, que também é moradora do bairro Passagem, conta que no passado chegou até a reclamar da situação do posto, mas que agora está feliz com o atendimento. Eu reclamei que não tinha médico, não tinha remédio, não tinha mesmo, agora graças a Deus tem.